Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentouro Uriel, gratidão, olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azuri, marcando presença no canal, meus amores, olha eu aqui nesse friozinho, frio né, amo frio, tá castigando né, mas vamos que vamos, porque a roda do mundo não parar, a frase de hoje pra vocês, olha só, presta bem atenção, ainda que você tenha a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você pode muito, imagine se você tiver a fé do tamanho de um elefante, olha gente, aí você vai me perguntar, Azuri, quem criou essa frase? Eu? É, mas orientada pelo meu mentor, ok, vamos que vamos, energias predominantes para o dia 18 de julho, quinta-feira, vamos lá gente, energias, vamos aqui energizar, né, bastante positividade, pra transmutar toda a negatividade, energias predominantes para Ares, opa, Ariano, Ariano, olha só, tá ruim, no sentido de você tá com roubo de energia, um corte aí em relacionamentos, isso significa o que? Não tá vindo como colheita não, tá vindo como corte, vamos transmutar isso de imediato, tá bom? Por quê? Porque é esse roubo de energia que tá causando isso, tá? Tire o dia nessa quinta-feira pra você fazer uma reflexão, tá? O que pode ser feito pra mudar essa situação? Pensa aí, tá? Reflete, isso pode ser transmutado, pode ser mudado sim, cortes não é bom, ainda mais se vier te fazer sofrer, então imediatamente transmuta isso aí e muda essa vibe, tá? Esse roubo de energia, se você mudar, né, você vai ver perspectivas e soluções, dezenas da sorte pra você, 12, 32 e 46, vamos, opa, touro, ó, vamos para touro, energias predominantes para touro, decisões a serem tomadas nessa quinta-feira, tá? Você tá na dúvida sobre uma situação e você tem que agir, você tem que escolher, fazer escolhas, tomar decisões sérias, tá relacionadas à família, ao trabalho e até na parte sentimental amorosa. Olha só, vou te dar uma orientação, antes de tomar essa decisão, coloque na balança os prós, os contras, para que você tome uma atitude assertiva, de preferência conectada com a espiritualidade. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, taureno, taurena, é uma decisão meio que você tava evitando tomar, mas é necessário. Dezenas da sorte pra você, 15, 23 e 45. Vamos agora para gêmeos. Geminiano, prosperidade, amor, alegria. Olha, bastante positiva essa quinta-feira pra você. Só não haja com infantilidade mediante algumas situações, tá? Tudo leva a crer que o que você tá precisando virá às tuas mãos, virá até você de uma forma tranquila. Nessa quinta-feira você pode tirar proveito, sim, da sua espiritualidade. Você pode tirar proveito da espiritualidade em si. Peça, peça bastante nessa quinta-feira, porque você vai ser atendido, atendida. Dezenas da sorte pra você, 32, 57 e 65. Vamos agora para... Opa! Deixa eu ver aqui pra não errar. Ah, canceriano. E canceriano, decisões também. Mas olha só, a espiritualidade vai te honrar na parte sentimental. Tá? Vai ser decisões assertivas, sim. Tá? Modeladas, respaldadas na espiritualidade. Tudo indica que você tá com medinho de tomar essa decisão, mas é necessário também. Tá? O dia de quinta-feira promete, promete soluções assim, inimagináveis pra você. Olha só, posso falar uma coisa? Meu mentor acabou de falar comigo. Dinheiro chegando. Ih, que bacana! Dezenas da sorte pra você. 57, 85 e 92. Vamos agora para Leão. Leonino, Leonina. Mudanças, olha só. Mudanças no trabalho. Cuidado no setor do trabalho, tá? Pra não ter brigas, divergência com amigos. Ou aquelas pessoas que não são tão... Não são tão seus amigos assim. Que tá perto de você só pra te ficar secando. Né? Mudanças aí de trabalho. Pode acontecer. Mudanças de local. Possíveis convites pra viajar no final de semana. Pra uma saída, né? Pra um lugar mais longe do que o habitual. Mas cuidado com essas brigas aqui no setor trabalho, tá, minha gente? Tá? Não entre em conflitos, não. E aqui também tá me dizendo que você pode comprar uma briga que nem é tua. Melhor você ficar quietinho, viu? Leonino, Leonina. Porque pode dar ruim. Tá bom? Dezenas da sorte pra você. 37, 25 e 19. Vamos agora para a virgem. Opa, virginiana. Ô, virginiana, que legal, hein? Saiu da tua torre? Então saia logo, porque tem alegria, felicidade, portas abertas. Tudo indica que você terá surpresas aí que vão te trazer alegrias. Possibilidades de trabalho, né? Novas possibilidades aí de novo emprego. Mudanças de emprego, processos aí sendo a seu favor favoráveis a você. Saia da sua zona de conforto, sim. Aproveite, porque a espiritualidade tá te dando um empurrão. Tudo que você botar a mão nessa quinta-feira vai ser positivo. Se você gosta, né, de trabalhar com rituais na espiritualidade, faça nessa quinta-feira. Porque você vai ter êxito. Dezenas da sorte pra você. Vinte e sete, dezenove e zero dois. Vamos agora para... Ih, Libra. Gente, eu tô bem resfriada, tá? Libriano, libriana. Olha só, fica esperto, fica esperto que a espiritualidade vai te trazer uma oportunidade de mudança. Mudança essa que pode ser até de casa. Pode ser de trabalho, pode ser de amor. Mas é o que a espiritualidade tá te dando. Então não perca essa oportunidade, a raposinha. Indicando que você precisa ficar esperto. Agora eu tenho uma coisa pra falar pra você. Alguém do passado te rondando, tá? Pode bater a tua porta a qualquer momento. Viu, Libriano, libriana? Dezenas da sorte pra você. Treze, trinta e quatro e dezenove. Vamos agora para Scorpion. Scorpioniano. Opa. Scorpion tá meio desconfiado de traições aí. É, realmente. Essas traições podem ser amorosas, sim. Ai, gente, vamos transmutar isso. Mas você tem sorte. Porque você tem uma visão ampla. O que vier a te acontecer... Tipo, se tiver predestinado a traição ali na frente, você de imediato vai ficar... Vai ter sinais, vai ficar de sobreaviso. Mas tem uma coisa. Não julgue pra não ser julgado. Reveja as suas situações aí, os seus conceitos e valores. Tudo indica que é um dia de sorte, sim. Porém, se você olhar esse lado aqui, o teu amoroso, você vai ver que tem umas pontas aí a serem cortadas. Epa. Entendeu? Outra coisa também. Tudo indica que você já passou por tanta coisa, né, Scorpion? E que não é agora que isso vai te derrubar. Então, transmute essa energia. Você tá com sorte, sim, nessa quinta-feira. Porém, alguns cuidados aí no setor amoroso. Né? Pessoas querendo te dar uma passada de perna. E eu não vou permitir. Você vai? Não, não. Dezenas da sorte pra você. Vamos transmutar isso logo. Não tô nem preocupada. Dezenas da sorte pra você. Trinta e sete, quarenta e oito e noventa e três. Vamos agora para sagitário. Sagitariano, sagitariana, mudanças aí. Mudanças da maneira de você ver a pessoa amada. Já não tá vendo com os mesmos olhos. Tudo indica que você vai partir pra outra. Ih! E também a chegada de uma nova pessoa na tua vida. Possíveis aumentos de família aí. Se você tem filhos, né? Dá uma olhadinha aí. Se não tá previsto. Se não foi premeditado uma gravidez aí na família. Dá uma olhadinha aí. Pessoas próximas a você. Ou até mesmo você, mulher. E o homem também, né? Que tá aí se envolvendo com alguém. De repente, chega a estar grávida. Né? Complicado. Sagitariano, olha só. Tudo indica que mudanças vão acontecer nessa quinta-feira. Se prepare pra elas. Quer negativas ou positivas. Tá? Se respalde. Com muita oração nessa quinta-feira. Pra que as coisas aconteçam. Que aconteçam tudo positivamente. Na sua linha. Na sua vibe de positividade. Dezenas de sorte pra você. 29, 34 e 28. Vamos agora para Capricórnio. Capricórnio. Sagraniano, notícias aí. Você não tem notícias de uma pessoa. E essa pessoa vai dar as caras. Por mensagem. Por ligação. As dificuldades ficando pra trás. Tá? Alianças produtivas. Alianças trabalhistas. Alianças amorosas. Notícias dessa pessoa, sim. E outra. Notícias. Uma notícia que você tá aguardando aí. Chegando pra você. Ok, Capricórnio? Então fica ligadinho. Ligadinho. As dificuldades, elas vão ficar pra trás, sim. Tá? Dezenas de sorte pra você. 25, 13 e 18. Vamos agora para Aquário. Aquariana, Aquariana. Bênçãos. A espiritualidade te honrando, tá? No dia de quinta-feira. Tudo indica que você terá ótimas notícias. Mude um pouquinho teu comportamento com as pessoas ao seu lado, tá? Tem gente olhando e não tá tipo que aprovando. Mas também não interessa, né? Mas que seja um comportamento maleável. Um comportamento bom. As críticas, às vezes, são construtivas. E, às vezes, elas vêm pra destruir. Mas não se importe muito com isso, tá? Deixa eu falar uma coisa. Tem notícias boas, sim, nessa quinta-feira. Uma leveza na parte da manhã, principalmente, tá? E vai até a noite, pra ser sincera. Tá? E outra coisa. A espiritualidade te honra. Honra mesmo. E com galardão. Pode se preparar aí. Você vai ter uma surpresinha. Viu, aquariana, aquariana? Dezenas de sorte pra você. 23, 57 e 69. Vamos agora para peixes. Meu peixinho querido. Transformações aí da espiritualidade baixando. Não permita, tá? Deixa eu só falar uma coisinha pra você. Hum, alguém na família é dodói? Vamos ver isso aí, tá? Ou até mesmo você aí, né? De repente, com as dores aí estranhas, inusitadas. Então, vamos olhar isso aí com bastante atenção. A espiritualidade também te promete o seguinte. Use de sabedoria que você terá êxito, sim. Nessa quinta-feira, provavelmente, mudanças irão acontecer em todo o quadro da tua vida. Se prepare para essas mudanças com coragem e respaldada na espiritualidade, respaldada. Tudo indica que essas transformações virão pra mudar alguma coisinha aí que não tá bacana. Então, se prepare pra elas. Nessa quinta-feira tem, tem sim, mudanças, notícias, transformações e que podem te ajudar. Nunca deixe a espiritualidade de lado. Nunca deixe de acreditar. Ok? Meus amores, exemplos da sorte pra vocês, peixinhos. 08, 19 e 01. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos de luz. Um abraço de calor aí pra vocês, humano. A todos vocês, meus amores. Rumo aos 30 mil, gente. Bora lá. Tá quase chegando. Beijos de luz, gratidão e namastê.